Título 4, o rei Josafá. Identificação, começou a reinar em 870 a.C., no quarto ano de Acabe, rei do norte. Período histórico, infelizmente, Josafá aprendeu muito com o rei do norte de sua época, Acabe, e não influenciou para o bem, mas acabou recebendo a sua má influência. Então, infelizmente, Acabe era um péssimo rei, e ele fez alianças com ele, tentando aproximar o reino do norte do reino do sul. O rei de Israel da sua época, quando começou a reinar, Acabe era o rei do norte, mas Acabe morreu e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E aí tem o histórico de Acasias, que vocês podem ler aí nesse tópico 3, eu vou me concentrar mais no rei do norte, no rei do sul, digo, no reino de Judá. Então, terá como rei do norte, na sua época, Acasias e o rei Jorão. Bom, nessa época, 870 a.C., né? Então, já são cerca de quase 100 anos depois que houve a divisão do reino. A divisão do reino foi em 931. Essas datas são contadas em forma decrescente. Desculpa. E Josafá começa a reinar em 870 a.C. E aqui vai ter um segundo grande baque na história de Israel, ok? Porque esse homem vai acabar por entregar, vamos dizer, o seu filho em casamento com uma filha também de Jezabel. E será uma péssima influência. Número 4. As obras reprovadas de Josafá. Josafá foi repreendido por fazer aliança com Acabe, mas ainda assim fez aliança com Jorão, neto de Acabe. Ou seja, apesar de ser repreendido, ele não mudou de vida, ok? Se os reis estavam andando no caminho errado, se Deus os repreende e eles mudam de vida, toda a história de Israel poderia mudar. Mas, infelizmente, eles não faziam isso, ok? Obras aprovadas. Andou nos caminhos de seu pai, Davi, e ensinou ao povo a lei do Senhor. Então, Josafá, nesse sentido de ensinar a lei, foi um bom rei, ok? Mas, infelizmente, em outros quesitos, ele não foi um bom rei. Profetas do seu reino. Elias, ele foi levado por um redemoinho durante o reinado de Josafá. Teve também os profetas Jeú e Eliseu. Elias, ele profetizou muito para o reino do norte, repreendendo Acabe. Nós temos a história de como Elias, ele chegou a repreender Acabe. E Jezabel tomou a atitude de enviar soldados atrás de Elias, que fugiu para o monte Horebe. Tá bom? Então, Elias, ele profetizou muito para o reino do norte. Mas, nesse período, Josafá, vamos dizer, está tendo um reino pelo menos um pouquinho melhor, já que ele ensinou a lei do Senhor. A lei do Senhor, nesse período, ela era, vamos dizer, ensinada no templo, porque ainda não haviam as sinagogas, a lei era ensinada no templo, e, vamos dizer, os israelitas, eles não tinham cópias dos papiros para poder ler nas suas casas, em locais mais afastados. Tá bom? Nessa época, eles, infelizmente, dependiam do ensino do templo exclusivamente.